Música Eu sou o Daniel e hoje nós vamos contar a história do jovem Diego de Franca, São Paulo que era traficante de drogas, que foi preso por quatro vezes e que sentiu um chamado maravilhoso na vida o chamado de ser padre católico. Eu sou o Daniel e esse é o Papo Católico. E a nossa história hoje, ela é baseada num artigo da gcn.net.br do dia 27 de abril de 2021 ou seja, a história é bem recente. Onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça de Deus nada é maior que a graça e a misericórdia de Deus. E sim, Deus pode mudar pessoas violentas em pessoas santas o Espírito Santo tem esse poder. Se você não assistiu ainda, recomendo o filme A Cruz e o Punhal que conta a história verdadeira de gangues de Nova York e de uma pessoa que teve um chamado de Deus pastor David Wilkerson para ir morar no carro e pregar para aqueles jovens que antes eram traficantes que faziam disputas de droga, de venda de droga e que aceitaram Jesus no coração. Daniel, mas por que você está falando um pastor num canal católico? Porque o Espírito sopra onde queima, irmão. E nós temos que ver a ação de Deus também do Espírito Santo fora da nossa igreja. As sementes do verbo, como diz, como dizia o querido São João Paulo II. E essa história bonita que nós vamos contar hoje porque essa história aconteceu na nossa igreja, aconteceu na nossa igreja e no nosso país. é a história de Diego de Maria Gonçalves, de 24 anos, que teve três internações na Fundação Casa, detenção de mais de um ano e meio no sistema penitenciário por tráfico de drogas. Bem, ele nasceu aqui no Brasil, em São Paulo, e ouviu muito do seu pai que o caminho das drogas leva apenas para dois lugares, ou para o cemitério ou para a cadeia. E isto se tornou realidade em pouco tempo na vida do jovem Diego, porque em breve ele foi detido quatro vezes por posse e tráfico de drogas. E viu seus amigos, pelo menos três amigos, morrerem. Um por causa de suicídio, um que foi baleado ao seu lado e outro porque num racha colidiu contra uma parede pilotando a sua moto. Se você quiser ver mais esse artigo, vou deixar esse artigo completo, essa história completa. Vou deixar o link aqui na descrição para você ver a bela história de Diego. Bem, Diego sempre morou com seus pais, então não era um jovem que não tinha pais, a mãe trabalhava como doméstica, muito trabalhadeira, e o pai era cortador de sapato e professor de capoeira. Ele foi, desde pequeno, incentivado a fazer esportes pelo pai, participou de esportes ali na sua cidade, frequentou o SESI, o serviço social da sua indústria, tudo isso era o quintal ali da sua casa. A família dele era uma família muito amorosa, muito unida. Mas, mesmo assim, o pai, infelizmente, era alcoólatra. Então, ao mesmo tempo que ele disse que o pai era referência para ele, que o pai era muito trabalhador, que o pai não deixava faltar nada, ele disse também que, infelizmente, que, infelizmente, antes o pai chegava alcoolizado em casa e brigava muito com a sua mãe. E o jovem narra que o álcool foi a entrada para outras drogas na sua vida. Já aos 11 anos de idade, ele começou a experimentar a maconha. Por isso, eu sou contra a liberação das drogas, porque sempre a liberação de uma droga abre porta para outras drogas. O vídeo aqui, no Uruguai, o que aconteceu, os índices de uso de outras drogas aumentou drasticamente após a liberação da maconha e a legalização da maconha. Então, esse jovem, já com 11 anos de idade, ele começou a viver outras realidades, festas, bebedeira, namoradas, mulheradas, e o mundo, ele seduz, o pecado é prazeroso. Quando ele foi ver, já na quinta série, ele já usava maconha. Bom, muito cedo, já aos 12 anos de idade, o menino deixou a escola contrariando a vontade dos pais e começou a usar droga com os amigos. Aqueles que, no início, forneciam droga para ele, começaram a se incomodar, porque compravam as drogas, ele não participava a escola compra e ele acabava usando as drogas. Então, entre aspas, como solução, o Diego teve uma ideia. Vou começar a traficar, vou começar a vender droga para ter dinheiro para usar as drogas. Então, ele começou a se envolver, já com 12 anos de idade, ao tráfico de drogas. Claro, os pais eram contrários a isso, eram bons pais, uma boa família, relativamente boa família, mas isso não parou a ânsia daquele menino de vender e de usar drogas. Já aos 15 anos, ele estava embalando as drogas para a venda, quando os policiais invadiram a residência. E, pela primeira vez, ele foi levado para a Fundação Casa de Franca, e isso foi em setembro de 2011. Também foram detidos com eles outros jovens. Durante os meses que o Diego permaneceu ali naquela fundação, ele teve a oportunidade de completar os seus estudos, aprender cursos, por exemplo, como pintura, como informática, como planificação e como a profissão de ser eletricista, além de praticar esportes. Infelizmente, ele desperdiçou tudo isso e, quando ele saiu do lado de fora, o tráfico de drogas veio até ele diretamente. Já estavam os traficantes, os ex-amigos de vida velha, esperando o Diego já na porta. E o pior, esperando com um grande carrão. Foram dar uma volta com ele, ofereceram dinheiro, ofereceram fama e ele voltou, infelizmente, para o crime, o sedutor crime. Quando ele estava de novo ao crime, nessa vida errada, ele recebeu uma proposta que ele julgava bastante sedutora. Ele ofereceram uma grande quantidade de droga para vender e ele aceitou a oferta. Ele estava com 58 pedaços de maconha, meio quilo de rachixe e começou a vender. Só que, apenas duas semanas depois que ele começou a venda, a traficar as drogas, de novo, os policiais invadiram a residência e o responsável do local foi preso. Ele não estava junto, mas, provavelmente, o comparsa dele foi preso. E o Diego, automaticamente, passou a dever R$ 64 mil para o traficante acima dele. E aí, começou a tormenta na vida dele, porque, para pagar as dívidas, começou a traficar ainda mais. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde e de noite. E se sentiu numa grande depressão, porque ele não conseguia pagar as suas dívidas. Não conseguia pagar as suas dívidas. Aí, entrou na vida dele a pastoral do menor, que deu um apoio com psicólogos, com técnicos, deu carinho especial ao Diego. Ele foi recluso mais uma vez. Depois do seu pedido de reclusão, ele foi solto de novo e foi solto com o emprego. Mas, assim como aconteceu da última vez, quando ele tinha recebido as oportunidades da Fundação Casa, também na pastoral do menor, ele não aproveitou as oportunidades. O PM estava, de novo, esperando na porta. E ele, infelizmente, aceitou novamente a proposta. Ele queria e estava determinado a pagar a dívida, porque tinha medo, claro, que os traficantes matassem toda a sua família e matassem a ele. Ele chegou ao ápice do sofrimento, não conseguia ver a solução e trabalhava dia e noite. Trabalhava, aspas, dia e noite, vendendo drogas, para pagar a sua dívida de R$ 64 mil. Acontece que, já nessa terceira reclusão, e nesse estado emocional deplorável e deprimido, o Diego teve uma vontade de vir na igreja, local que ele não precisava há vários anos. E foi num cenáculo. No cenáculo, são reuniões de oração que acontecem dentro da igreja católica. Ele desmarcou os outros compromissos que ele tinha naquele dia e foi no cenáculo. Convidou seu pai, convidou sua família e foram juntos e o acompanharam. Bom, diz o Diego que ele chorou ali na celebração e fez um compromisso de participar do cenáculo toda vez. Foi tocado pela graça de Deus. Ele nunca mais, a partir daquilo, sentiu vontade de usar drogas, como maconha, o LSD, o lança-perfume, as drogas sintéticas e bebidas. Ou seja, o Espírito Santo lhe deu uma graça imediata e fantástica de não querer mais usar drogas. Mas, como o homem é meio cabeça dura, o homem é meio teimoso, nós somos resistentes à graça, Diego continuou vendendo. Embora ele não tinha vontade de usar, ele continuou vendendo porque ele queria pagar a dívida com os traficantes. Já no dia 27 de abril de 2014, ele foi levado à Fundação Casa, agora pela terceira vez. E com medo da decisão do promotor, ele rezou, ele clamou a Deus por um milagre. Pediu que ele não ficasse recluso. Ele disse que não sabia orar, não sabia falar, mas que ele desesperadamente rezou a Deus. E no domingo, ele foi ao fórum, é muito difícil ir no fórum ao domingo. E, por incrível que pareça, o promotor não ofereceu denúncia e deu liberdade ao jovem Diego. Aconteceu um milagre, porque ele foi preso em flagrante e foi colocado em liberdade. Mesmo com as preces atendidas, ainda ele continuava com medo de morrer e vendia drogas de manhã, de tarde e de noite para pagar as suas dívidas. Então, ele completou 18 anos e foi preso pela quarta vez já com 18 anos e agora, sendo alguém de maior, encaminhado para a penitenciária. Passou um ano e dois meses preso, segundo ele, celas ruins, lugar ruim, humilhações e tudo isso, dizendo que a vida, claro, na cadeia é sem sabor e era mesmo. Mas, enquanto ele estava na cadeia, ele pensava em como ele poderia sair do tráfico, mesmo que isso levasse a sua vida. Ele dizia, fez um compromisso, que não importa agora se ele morresse, se ele perdesse a vida, ele deixaria definitivamente esta vida do tráfico de drogas. Quando o Diego lembrou e saiu em liberdade, ele, infelizmente, viu esses amigos dele falecerem, que eu já narrei no começo da história. Bom, então ele saiu da cadeia e a primeira coisa que ele fez foi ir atrás de um sacerdote católico chamado Padre Ovidio, que era o responsável, o presidente da pastoral do menor de Franca. O sacerdote não só acolheu o menino Diego, como ele deu uma oportunidade para que ele se sentisse útil, a oportunidade de trabalhar com aqueles jovens que estavam trilhando o mesmo caminho que ele tinha seguido. E o jovem Diego disse que desde o começo ele se colocava no lugar deles e sentiu o propósito de ajudar aqueles jovens. Vendo a história daqueles jovens, muitas vezes ele chorava, porque via que aqueles jovens estavam seguindo o caminho que ele havia seguido. O Diego começou a vender balas e doces o dia inteiro de bicicleta para pagar o traficante, e ele sugeriu ao traficante que pagaria 500 reais a cada 15 dias. Ali ele viu o quanto é difícil ganhar honestamente a vida, sendo humilhado, no sol, sendo xingado, sendo motivo de chacota. Ele viu o quanto era difícil juntar e ganhar 50 reais por dia. Mas, depois de ter pago 9 mil reais, o traficante, não sei se tocado por pena ou pela graça, absorveu o Diego da dívida. E agora vem a parte bonita. Depois de tudo isso que passou, Diego começou a ter o chamado a ser missionário, a ser sacerdote. Ele tinha esse desejo no seu coração quando criança, e agora esse desejo vinha à tona de novo. Ele queria testemunhar o que Deus fez na sua vida. Ele queria testemunhar o que o Espírito Santo fez na sua vida. Ele queria testemunhar a libertação que deu na sua vida. Ele queria falar o que Deus fez na sua história, na sua família. E disse que não poderia ficar preso somente ali em São Paulo. Então, ele começou a cogitar a ser padre. E esse sentimento foi ficando cada vez mais forte. Abre aspas, aqui a palavra do próprio Diego. Quando eu parei de olhar só os meus sonhos e comecei a olhar os sonhos de Deus. Quando eu comecei a perceber o tanto que Deus havia feito em minha vida. Quando eu descobri que iria viver uma liberdade em Deus. Queria viver em serviço para Deus. Eu tinha certeza dessa vocação. E todos os dias isso foi clareando na minha cabeça. E eu estou sentindo uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Ele está no seminário, cursando o começo, provavelmente ele vai ter um caminho aí de 11 anos para se tornar padre. Mas diz que nunca foi tão feliz. Porque justamente só quando a gente faz a vontade de Deus. Que alegria nossa, a vida é plena. O mundo pode dar prazer. O mundo pode dar gozo. O mundo pode dar êxtase. Mas o mundo nunca vai dar a felicidade de uma vida em Deus. Ele diz aqui, para completar o artigo, muito bom. Ele diz o seguinte. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Por estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E também a minha vontade. Eu que vivi tanto preso em tantas coisas, em diferentes realidades. Hoje vivo livre em Deus, fazendo a vontade de Deus. E o jovem Diego, embora ainda sejam seminarias, foi algo muito profundo. Estou fazendo a vontade de Deus, que também é a minha vontade. Sempre que nós fazemos a vontade de Deus, Deus nunca violenta a nossa vontade interior. Deus nunca causa violência em nós. Cumprir a vontade de Deus é ser plenamente feliz na nossa vida e na nossa vocação. Deus nunca vai pedir algo para você que te deixe infeliz. Deus nunca vai violentar o desejo do seu coração. Porque o desejo do seu coração de ser celibatário, sacerdote, casado, missionário, da sua vocação, é sempre um desejo colocado pelo próprio Senhor no seu coração. Então, que essa história, que se repete, graças a Deus, muitas vezes, se repita na vida de todos nós. Nunca desanime do seu filho que está nas drogas. Nunca se desanime do seu marido. Quantos maridos alcoólatras, eu vi, deixarem a bebida e o álcool, porque aquela pessoa ganhou um quadro da misericórdia e começou a exaltar-se em misericórdia. Eu trabalho no Santuário da Misericórdia, havia aqui um grande traficante, que é a família inteira evangélica, ele veio num berço evangélico, mas que se converteu na nossa igreja e largou todo o tráfico de drogas. Era uma pessoa temida aqui na região e largou o tráfico de drogas. Eu lembro, na minha comunidade éfta, de um rapaz que chegou com um pacote de cola, com um retiro que faltou água, que estava calor, que estava super cheio, sem condições, com comida não boa. E que esse jovem, que fugia tantas vezes da sala de retiro, que tantas vezes ia no meio do mato quebrar coisas, e tão agressivo que era, se converteu. No final do retiro, o nome dele é Edson, ele tira o seu crachá, tira o pacote de cola do seu bolso, coloca o pacotinho de cola no chão, o crachá envolvendo esse pacotinho de cola, e diz, Até hoje eu servi as drogas, a partir de hoje eu vou servir a Deus. Isso se torna um pregador da igreja católica. Então nunca despreze a graça de Deus, o poder do Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo toque o seu filho, o seu marido, a sua vida, a sua história. E saiba sempre que a graça é maior que o pecado, e que a cruz é sempre mais forte que o punho. Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Se você gostou, deixe joinha, compartilhe para os amigos no WhatsApp, ou nas suas redes sociais, porque a misericórdia de Deus precisa ser testemunhada. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ele faz novas todas as coisas.